Minha gente, posso lembrar pra vocês mais uma vez, amanhã não tem estúdio, o Cidade Alerta vai ser de cara nova. Cidade Alerta ao vivo, direto de Nossa Senhora do Socorro. Você já sabe né minha gente, é o forró Siri que vai acontecer na Arena Siri. Adianto pra vocês já as atrações de lá, o Lucas Aragão, Julinho do Arrasta Pé, Zé Vaqueiro, César Silva, Cavaleiros do Forró, Marcelo e Rayane. A gente vai tá bem bonito, todo mundo aqui, a nossa equipe da TV Atalaia, pontualmente às 6 horas da noite, seguimos juntos até às 7h10. Vai ter muito brilho, vai ter muito forró, animação, quadrilha. A gente também vai tá conversando com uma das atrações que vão se apresentar lá, direto do forró Siri, em Nossa Senhora do Socorro. E já adianto pra vocês que estou ansiosa pra chegar logo amanhã, pra eu me sentir ótima com vocês.